O povo brasileiro pode ser miscigenado, mas as instituições do Brasil, as nossas instituições políticas, as nossas instituições econômicas, as nossas instituições acadêmicas, não são. Elas são dominadas por um grupo racial muito claro, que são as pessoas de ascendência europeia, ou seja, brancos. A adoção de ações afirmativas no serviço público pode claramente, é perfeitamente compatível com os princípios da eficácia, como também o princípio do interesse público. O sistema judiciário brasileiro, ele é exclusivamente branco, quase que exclusivamente branco, e também de classe média alta. Essas pessoas não têm absolutamente pouco ou nenhum conhecimento sobre a situação das pessoas negras e indígenas no país. Esse é um dos motivos pelos quais elas têm uma grande dificuldade, ou efetivamente se recusam a reconhecer a presença do racismo no Brasil, a reconhecer atos de racismo como discriminação racial e o racismo como um obstáculo à inclusão social. Todas as pessoas brancas, direta ou indiretamente, se beneficiam da discriminação racial, da mesma forma que todos os homens se beneficiam da discriminação contra mulheres e da mesma forma que todas as pessoas heterossexuais se beneficiam da discriminação contra homossexuais. O racismo existe com um objetivo específico, que é manter a situação privilegiada das pessoas brancas. Então, a forma mais adequada para nós eliminarmos a situação do privilégio, que é o objetivo fundamental de todos os processos discriminatórios, não se restringe apenas à afirmação da inferioridade das pessoas, é criar um tipo de intervenção material dessa natureza de distribuição das oportunidades sociais. E é por isso que eu aprovo veementemente a consonalidade dos programas de ações afirmativas também no serviço público. Obrigado.